Gente, todos os anos a família Seide encanta a população de Passo de Minas e as pessoas que vêm de fora com a decoração de Natal, né? E a gente tá tendo a honra de entrar na casa pra mostrar a decoração aqui do lado de dentro. E assim, quem se encanta do lado de fora vai se encantar ainda mais com a decoração aqui do lado de dentro da casa. Gente, os papais noéis parecem se multiplicar por aqui. Eles estão por toda parte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto